Uma campanha do Ministério da Saúde neste mês de abril quer incentivar as pessoas a ter cuidado com a própria saúde e traz orientações de como relatar problemas no atendimento médico-hospitalar, identificar erros médicos e utilizar medicamentos de forma segura. Este hospital em Brasília realizou cerca de 4 mil cirurgias eletivas e de emergência em 2021, com a demanda crescente no Sistema Único de Saúde, aumenta também a preocupação com a segurança do paciente. Mas os cuidados precisam ir além do consultório médico. A segurança do paciente deve ser vista desde a recepção, então desde os vigilantes, até o pessoal da limpeza, passando tanto assim como os profissionais de saúde e também pelo paciente. Ele também é responsável pelo seu autocuidado. Durante a internação, o paciente pode ter uma queda no ambiente hospitalar, a questão de um erro de cirurgia. Para orientar a população sobre a importância de ficar atento à própria segurança nos tratamentos de saúde, o Ministério da Saúde promove a campanha Valor do Autocuidado para a Segurança do Paciente. O tema Segurança do Paciente ganhou relevância mundial após a publicação de um relatório do Instituto de Medicina dos Estados Unidos nos anos 2000. Segundo o documento, cerca de 100 mil pessoas morriam em hospitais americanos por ano, vítimas de eventos adversos ou incidentes. No Brasil, o Programa Nacional de Segurança do Paciente foi instituído em abril de 2013 pelo Ministério da Saúde e a Anvisa. A medida propõe um conjunto de ações para prevenir e reduzir a ocorrência de incidentes nos serviços de saúde. Essas ações são pensadas e vistas para que o paciente dentro da instituição, no seu momento de internação ou sua passagem pela instituição de saúde, ele não venha a sofrer danos devidos a alguma má assistência à saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, é a responsável por receber informações sobre qualquer situação durante a internação ou atendimento. Os relatos vão ser utilizados para melhorar os serviços prestados aos pacientes.